A Paz do Senhor a todos, meu nome é Adriano Maleski, eu sou líder de IPG do Julivan. Nós vamos hoje ler de Provérbios capítulo 13 até o 16. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que aguarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma, alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transformará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a cadeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas o que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevacaridores. E áspero, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza é afronto, virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repressão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sápio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento à lavoura do pobre, mas alguns as que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborece o seu filho, mas o que ama o seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância das colheitas. A testemunha verdadeira mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria, não a acha, mas para o prudente conhecimento é fácil. Vai ter a presença do homem insensato, e ele não divisará os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estulícia dos tolos é enganar. Os loucos zombos do pecado, mas entre os retos não há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremetará na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem as reconhece direito, mas ao fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos meus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo escolheriza-se de se por seguro. O que presto se irá fará dos doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estulícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu conhecimento, companheiro, peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não eram os que praticam o mal, mas beneficia-se da fidelidade. Haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é sua riqueza, e a estulícia dos tolos é estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o deânimo precipitará do exalta a loucura. O coração, com saúde, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos sócios. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honrar. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até a sua morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se reconhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. O rei tem o seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Capítulo 15 A resposta à branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a percebidade nela que branda o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que se segue à justiça. Correção molesta há para que deixa a vereda, é o que aborrece a repreensão e morrerá. O inferno é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos os homens. Não amam o escarnecedor aquele o que reprende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre a formoseia, os restos, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração do sábio busca conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenterá de estutícia. Todos os dias aflitos são maus, mas os de coração alegre têm banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor do que o boi gordo e como ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe dos espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem em vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio o caminho da vida para cima, para aquele que desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece da divas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará o coração do justo. A luz dos olhos alegra o coração, boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita o coração, menos repreensão adquira entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Capítulo 16 Do homem são preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia mau. Abominação é a parte do Senhor todo, altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impuno. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de coleta com injustiça. O coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Adivinhação se acha nos lábios dos reis. Em juízo não prevacará a sua boca. O peso é a balança justa. São do Senhor. Obras são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis que praticarão impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios da injustiça são contentamento dos reis, e eles amarão o que fala, coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apazicuará. Na luz do rosto do rei está a vida e a sua benevolência. É como a nuvem de chuva serodônea. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, o enquanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte da vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que pareça direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar pervicidades, mordendo os lábios, efetuando o mal. Coroa de honra não são as cãs, achando-se delas o caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o prevalente, que o valente, e o que governa o seu espírito, de o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua posição. Amém? A gente leu o livro de Provérbios, capítulo 13 até 16. Agora a gente vai fazer uma oração, agradecer a Deus pela essa passagem no livro de Provérbios. Vamos orar, agradecer a Deus por essa leitura, pelos irmãos que acompanharam. Jesus amado, entrega o Pai a nossa vida, a vida das pessoas que não odeiam, nosso dia a dia. Quero que o Senhor nos dê saúde, nos guie, nos oriente, a nunca desviar do seu caminho, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas pessoas que estão perto de nós, pelas nossas famílias, pelo Senhor ter guiado, nos guardado. É o que eu te peço, Pai, por tudo, por tudo, pelo nosso SPG, pela nossa igreja, Pai. Te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.